O Claudinei, Claudinei, eita Claudinei da cidade do extraterrestre Fala tio Chico, aqui é Claudinei de Varginha, a cidade do extraterrestre Ó tio Chico, a minha pergunta hoje é o seguinte tio Chico A gente sabe que a Ronda tá aqui há mais de 50 anos, né? Ela tá aqui desde 1971 que a Ronda veio pra cá E nesse 50 anos de Ronda no Brasil, ela conseguiu abrir mais de mil concessionários Espalhados pro Brasil inteiro, certo? Tá, isso Aí a Yamaha vem em segundo lugar com 370 concessionários esparramados aí pro nosso Brasil aí Aí o tio Chico é o seguinte A Bajá desse ano de 2023, ela conseguiu abrir oito Se ela tiver a intenção de incomodar a Ronda, incomodar a Yamaha Ela tem que abrir pelo menos 20 concessionários Pra que em 20 anos ela alcance a Yamaha e em 50 anos ela consiga alcançar a Ronda, certo? Você acha que ela tem intenção, a Bajá tem intenção de ser uma das grandes aqui também no Brasil? Minha segunda pergunta Na sua opinião, você acha que ela daqui a 5 anos, 6 anos, com fábrica já aberta aqui no Brasil Ela ainda vai continuar vendendo as motos dela mais baratas do que Ronda? O que você acha, tio Chico? Dá seu feedback aí na sua opinião pra nós aí Um abraço, com Deus aí tio Chico Claudinei, sempre fazendo perguntas excelentes Vamos lá, você agora vai botar pra eu queimar o fosfato aqui E vai fazer com que o público também, cada um reflita, né? Concordando, discordando do meu ponto de vista, que é meu Então você vai ter o seu, você que tá assistindo vai ter o seu, eu vou ter o meu Então eu vou dar o meu ponto de vista Primeiro, a Ronda e a Marra, vamos colocar 50 anos de Brasil Mas por volta de 50 anos de Brasil as duas E quando as duas vieram pro Brasil e se instalaram O Brasil era um país de uma economia diferente O mundo tinha uma economia diferente E nesses 50 anos, muita coisa mudou O mundo hoje tem uma economia completamente diferente E o Brasil pior ainda O Brasil já tem praticamente 10 anos em uma crise econômica E o mundo está numa crise econômica E hoje nós temos tecnologias diferentes de 1900, da década de 70, 80 e 90 Hoje nós temos internet Nós temos compra pelo celular Hoje a gente compra praticamente tudo pelo celular E só não compramos veículos Porque aqui no Brasil existem alguns empecilhos E algumas estratégias comerciais Que ainda fazem nós termos que comprar veículos Indo no concessionário E não comprarmos pelo celular Ainda não é uma evolução do Brasil Por uma questão estratégica comercial das montadoras Não vender veículos exatamente pelo aplicativo do celular Sendo que hoje você compra absolutamente tudo Você faz transações Às vezes até com valor de carros e motos Muito mais até Tudo pelo celular e com toda a garantia e segurança que nós temos Inclusive logística Então tudo mudou De 50 anos pra cá, muita coisa mudou E eu não teria nenhuma dúvida de dizer Que seria totalmente possível nos tempos atuais Abadjad conseguir alcançar representatividade E é diferente de quantidade Mas representatividade quanto a ronda Eu não vou falar Yamaha Yamaha é uma empresa merda no Brasil Os chupadores de picolé de chuchu Que eu não vou pedir desculpa Mas podem chorar Fiquem tristes Eu gosto da Yamaha Mas por isso que eu chamo Yamaha de merda Aí alguns ficam dizendo Por que você está chamando Yamaha de merda? Zé, procura aqui no canal Tem vários vídeos que eu estou dando Várias justificativas Eu não vou justificar aqui agora Procura aqui no canal que você vai achar Todas as justificativas Baseadas em fatos Que me fazem levar a dizer Que Yamaha é uma empresa lixo no Brasil Produtos bons Mas a empresa é lixo Então não vamos falar de Yamaha Que Yamaha é uma empresa lixo No Brasil Tem me provado isso Com bons produtos Mas práticas Que não respeitam o cliente Que fazem a gente ter vergonha De uma empresa dessa Aqui no Brasil Sendo que o produto é excelente Vamos falar de ronda A ronda Ela hoje Ela tem uma Penetração no Brasil Uma ramificação no Brasil Absurda Então você vai em qualquer Cidadezinha de interior Tem uma quermesse Tem uma festa de De igreja Festa de praça Tá lá Tendinha da Yamaha Lá os caboclos E as caboquinhas lá Vendendo Consórcio para os trouxas Beleza A ronda Yamaha Sai para lá demônio A ronda lá Vendendo Consórcio para os trouxas Tá lá Tendinha Tá a ronda lá Vendendo Como é que a Bajad Ela pode fazer isso Ela pode não vencer Em quantidade Mas ela pode vencer Em representatividade Hoje com a tecnologia Você tem como Ter pontos de vendas PDVs E lojas autorizadas Oficinas autorizadas Para poder vender Os produtos Da Bajad Existe como Tem como Eu já trabalhei Com capacitação A distância Tenho alguns Colegas e amigos Que trabalham com isso Também Quem já trabalhou Sabe do que eu estou falando Existe tecnologia Existe internet Hoje você consegue Capacitar qualquer profissional Pelo celular E capacitação Complexa Hoje as grandes Multinacionais Capacitam seus colaboradores Através do EAD Do ensino à distância Da capacitação à distância Isso não seria diferente E existem Os concessionários Eles capacitam Seus mecânicos Assim também Com cursos De treinamento E atualização Desses profissionais Através de Vídeos De EAD Todos são Capacitados dessa forma Você não vai pegar Um profissional E vai mandar lá Para a China Para fazer Uma capacitação Na fábrica Então isso Diminuiu muito O custo operacional Isso vem Da tecnologia Da internet Então a Bajad Ela tem como Ter representatividade Nos rincões No interior Tendo pontos de venda Tendo pontos de venda Através de lojas Multimarcas E oficinas Credenciadas Qual é o grande ponto E por que A Bajad Ela pode seguir Nesse rumo Ou não Porque hoje No Brasil Você ter Concessionário Gera Lucratividade Para a montadora A Honda Ela mantém-se Negócio Porque é lucrativo Ter concessionária Não somente Pela questão Tem que respeitar O raio De atividade Mas é um acordo Entre eles Por isso que eu digo Todos vocês Podem comprar moto Onde vocês quiserem De acordo com O código de defesa Do consumidor Mas eles Entre eles Tem aquele código De não pode avançar No raio do outro Mas já existe Jurisprudência Comprovando Que nós Cidadãos Consumidores Podemos comprar Onde nós quisermos A lei Ferrari Também obriga Que esses concessionários Tenham uma cota De peças Compradas mensalmente Com as montadoras Assim como motos Uma cota De motocicletas Compradas mensalmente Vocês entendem Que existe Uma Um vínculo Uma Uma corrente De interesse Para a montadora Manter esse esquema E esse Esse modelo De negócio De concessionária No Brasil Porque isso Gera lucratividade Ou seja Receita recorrente Todo mês A montadora Sabe que vai ter Que produzir X peças X motos Para poder vender Para X concessionários Então isso Movimenta o mercado Isso é bom Isso não é ruim não Mas em contrapartida O nosso mercado Ele é muito dependente Desse tipo de fluxo De ciclo Isso é ruim Para nós Consumidores Porque nós Acabamos tendo que Ter uma montadora Que gaste Esse montante Que é um absurdo Para poder ter Uma quantidade grande De concessionários E aí pensem Brasil está em crise Há 10 anos Crise econômica Há 10 anos Nem todo Empresário Do interior Vai ter grana Para montar Uma estrutura Que a Honda Exige Ou a Bajad Exige E nem todo Empresário Vai ter a confiança De montar Uma estrutura De uma concessionária Bajad No interior Que as pessoas Podem não acreditar No produto Porque a Honda Está lá Há 30 anos Há 20 Há 10 anos Então tudo isso São situações Que precisa Quebrar o gelo E dar mais Confiança Para o brasileiro Então nem todo Empresário Vai querer gastar Uma pá de dinheiro 500 mil Um milhão Para poder abrir Uma concessionária De uma marca desconhecida Então tem muitas Questões Envolvidas E infelizmente Vai ter que ter Uma empresa Uma montadora Que vai ter que Quebrar esse ciclo Não sei se vai ser A Bajad Não sei se vai ser Uma outra montadora Mas No futuro Isso vai ocorrer A Volts Ela tentou Fazer isso Mas infelizmente Ela fez De uma forma Errada E deu no que deu Então A Bajad Ela tem potencial Para isso Porque é uma das maiores Montadoras de motos Do mundo Ela tem potencial Ela tem dinheiro A Matriz Tem muito dinheiro E eles tem condições Sim De fazer Essa revolução Eles tem cacife Eles tem como Mas agora Nesse momento Eu entendo Que é Primeiro Você tem que Arriar as malas Como é que é Arriar as malas Vamos arriar as malas Vamos montar Nossa estrutura Vamos montar Nossa fábrica E vamos Arregaçar as mangas E vamos trabalhar No Brasil Então eu tenho Muita fé Mas não quer dizer Que isso vai ser um fato Eu tenho muita fé Que a Bajad Ela possa Atender essa nossa expectativa De ser uma empresa Disruptiva No mercado brasileiro Ela pode ser disruptiva E o que é o ponto disruptivo É isso De quebrar os padrões brasileiros De ter que abrir uma concessionária De ter que ter esse Esse tipo de mão dupla Tipo Você compra tantas motos Na minha mão E você compra tantas peças E você segue aquele padrãozinho A Bajad Ela pode quebrar Esse ciclo E dizer assim Não Vamos expandir Com Lojas Pontos de venda E lojas multimarcas E pontos de venda E oficinas autorizadas É aquela oficina Que está lá no interior Mas o que o cara Ele vai ter o ferramental Ele vai ter que passar Por um crivo Ele vai ter que passar A cada seis meses Uma conferência da Bajad A Bajad Ela tem como fazer isso Ela pode fazer isso Mas eu não sei Se ela vai fazer Tudo vai depender Da estratégia Se a Bajad Ela realmente quiser Avançar no Brasil Nos próximos dez anos Ela tem total condição De ter relevância E não ter o mesmo tamanho Da Honda Porque A Honda Ela teve cinquenta anos Para investir nisso E ela investiu muito dinheiro E ela tem a credibilidade O brasileiro Cresceu E ele se fez No motociclismo Com a moto da Honda Pensem nisso Toda geração De brasileiros Em cima de uma moto Se fizeram Por motos japonesas Honda e Yamaha Aí vem uma marca indiana Querendo quebrar Esse ciclo Tem que levar mais tempo Mas Tempo Também é dinheiro Então Tem que gastar dinheiro A Bajad Ela vai ter que botar dinheiro Será que ela está disposta? Então Por isso que eu não sei Mas Meios Tecnologia E como fazer Isso existe Isso é possível Tá Agora vamos ver Se seu Valdir com Y Ele vai convencer Os indianos A seguir esse padrão Ou se ele quer Realmente avançar Dessa forma Ou avançar Do formato tradicional Concessionária E aí fica aquela coisa Você compra tantas motos Por mês Tantas peças por mês E aí O crescimento Vai ser lento E talvez Não consigamos Não consigamos ver A Bajad avançando No Brasil Como gostaríamos Eu entendo Que o futuro Vai ser esse Inclusive A Bajad no futuro Ou Alguma montadora Que não seja a Bajad Ela pode se aproveitar Da estrutura Do mercado livre Para fazer entrega Das motos Da Amazon Então a gente percebe Que essas empresas Elas estão avançando Muito com logística E com Essas estruturas De venda Esses portais de venda Eu estou tentando falar De uma forma Não muito técnica Usando O linguajar Que as pessoas não entendam Mas Essas lojas Tipo Lojas virtuais Esses portais Esses sites Como Mercado Livre Amazon Então tudo aquilo ali Por trás daquilo ali Tem toda uma estrutura Logística Então quem sabe No futuro Vamos descentralizar A compra de um produto E você vai receber Na concessionária E quem vai mandar Essa moto É o Mercado Livre Ou a Amazon Através de uma divisão Específica de envio De veículos Então tudo tem que ser disruptivo O Uber Foi disruptivo Há 11 12 anos atrás O Uber Acabou com essa questão Do pensamento do táxi Ele Foi um Ela É uma empresa disruptiva Então sempre teremos Empresas disruptivas Não sabemos Se a Bajad Vai ser aqui no Brasil Mas teremos alguma E a segunda pergunta Eu vou responder rápido Se a Bajad Ela vai vender moto A preço de Honda Ou próxima Acredito que sim Tá Nos próximos anos Se eles realmente Se sentirem confortáveis E avançando Eles podem vender A mesmo preço de Honda Porque eles chegaram No Brasil Pensando assim Quando eles chegaram No Brasil Eles chegaram Numa arrogância Tremenda Que o próprio CEO da Bajad O indiano Ele disse que Os preços Não seriam muito diferentes Do que praticado aqui Mas eles tinham Motos superiores Você vê que eles Não estudaram O mercado brasileiro Acharam Só porque eles Têm motos Superiores em tecnologia E ABS E arrefecimento A água Eles acharam Que eles podiam Botar preço de Honda Quebraram a cara Tiveram que baixar O preço Dar um passo Para trás Ou dois No preço Da 160 Na 200 Que não vendeu Então eles chegaram Muito em cima do salto E tiveram que dar Passo para trás Mas não duvidem Tá Quando eles se estabelecerem No mercado E dependendo Do posicionamento Deles A Bajad Sim Ela vai aumentar O preço das suas motos E sim Vai colocar Equivalente A Honda Não duvidem Disso não Porque eles fizeram Isso quando eles Chegaram no Brasil Com exceção Da Dominar 400 A CIDADE NO BRASIL